Tem outras opções a ser tomada, como por exemplo, eu marquei um psicólogo pra você. Ó, mas é lá na esquina, você entra e já era. Beleza? Pois vai. Não, esse... O Paulo, ele... Não, mas eu deixei. Eu deixei ele aí. Aham. Tem certeza? É um baixinho, dos cabelinhos liso, ele tá de camisa branca, camisa de time. Tem certeza que ele não apareceu aí? Mas eu deixei ele aí, não tem nem meia hora. Tá. Não, não, sem problema, pode colocar esse paciente aí. Eu vou procurar ele. Tá. Não, eu que peço... Uhum. Tá. Desculpa, tá, moça? É porque... Eu... Ah, tá. Tá bom. A gente combina, tá? Tá. Tá. Tá, tchau. Que pariu, velho. Só o que me faltava, o Paulo não foi. Que moleque, sem vergonha, velho. Cara... Ele não mentiu pra mim, não. Ele não fez isso comigo, não. Era só o que me faltava, velho. Sem celular, como é que liga? Eu vou andar ali pelas redondezas, pra ver se eu... O que foi, mano? Tá tudo bem? Tu saiu apressado aí. O que foi, mano? O que foi, mano? Ele... Eu fui, deixei ele no psicólogo, ele não foi. Ele sai pra onde? Já sabe? Eu não sei, mano. Eu vou... Quer que te ajude a procurar, mano? Bora, bora. Mas eu... Eu vou procurar ali pelas redondezas. Bora. Fechou? Eu não tô acreditando que ele mentiu pra mim, não, mano. Não tô nem acreditando nisso. Rapaz, o Paulinho não é capaz disso, não. Ele não foi, a mulher ligou pra mim. Acabou de ligar, falou assim, Ei, você vai vir ainda? Eu não, como? Eu acabei de deixar o Paulo. Ela... Não, ele não apareceu aqui, não. A doutora tá esperando aqui. E tem outro paciente na frente. Rapaz, o paciente tá tentando, irmão. Tô tentando, mano. Tô tentando, mano. Tô tentando, mano. Era a minha única saída, era levar ele pro psicólogo, pra ver se resolver alguma coisa, nem se resolve. Mas bora lá. Bom, a gente rodou, né? Foi pra... Os lugares próximos, a gente não conseguiu encontrar ele. E sem celular, né? Não tem como entrar em contato. Eu vou tentar ligar bem aqui pra queda, não tô próximo. A clínica. Pra se ele aparecer, como eu falei aqui, eu vim buscar com uma hora. Se ele aparecer, eu consigo estar próximo. Deixa eu ver se a queda me fala alguma coisa. Às vezes, às vezes, ele pode ter ido lá pra casa. Ih, mano, ajuda, pai. Fala com o Paulo. Tô tentando, mano. Conversa com ele, mano. Não escuta, mas às vezes, pode escutar os amigos, enfim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho certeza. Meu bem, hein? O Paulo chegou aí por casa? Não, não. Ele não tá aí, não? Não, não. Não acredito que ele não foi pro psicólogo. Me ligaram, perguntaram se o Paulo não ia e tudo mais, só que... Mas eles não chegam aqui, não. Tá. Você já falou com o Aline, pra ver se ele não falou pra casa? Eu tô aqui com ele. Meu Deus. Mas eu tô aqui, ó. Eu tô esperando aqui, próximo. O lugar que a gente tava. Ele vai voltar, ele vai voltar pra querer dizer que foi sem ir. Aí a gente encontra ele na hora que... É, a gente vai ficar aqui, como eu falei, que vem buscar ele. Ele deve estar aqui pro próximo. Na casa de alguém, não sei. Então na casa de algum colega. É. Poxa, qualquer coisa... Me liga, tá? Me dá um toque. Voltamos, mas taca zero. Não lembrei nem a ideia. Vou contar. Eu lembro que ele tinha dito que tava querendo arrumar o celular. Será que ele não foi pedir ajuda ao colega ou alguém na rua? Não. Porque ele tem que ter pedido ajuda. Ele tá correndo do psicólogo, entendeu? Ele tá correndo. Fugindo mesmo. Ele não queria ir. Ah, mas ele vai ter que dar uma explicação. Ah, mas ele vai. Ó. Vamos aguardar aqui e depois eu volto com vocês, tá? Bom, vamos lá. Bom, a gente resolveu voltar para o mesmo lugar que a gente deixou ele, para esperar. A gente estava próximo, rodeou, ficou próximo, mas a gente parou no mesmo lugar que a gente parou na vez passada. E vamos esperar aqui, ver se ele aparece. Ele tem que aparecer, porque ele sabe que eu vou vir buscar ele. E ó, já é quase 10h30, ele vai aparecer, ele tem que aparecer. Olha ele lá, tá vendo? Não precisa não, precisa não. Rapaz, eu dei para um... E aí, foi bom? Voltei outro menino. Voltou outro menino? Voltei. E aí, como foi? Eu acredito que quando eu cheguei lá, ela conversou comigo, dizendo o que foi, aí eu disse tudo lá. Aí, eu estou aqui, felizão agora, porque... Deu para dar a careada, dar as ideias e tal. Foi, né? E foi aquela coisa que voltou? Sim, e o que foi? É coisa de psicólogo, sabe? A gente vai entrar ali. Pode entrar. E aí? Gostou mesmo? Foi bom. Está bem melhor? Aham. Entendi. Gostei. Vai mais vezes? Vou. Vai? Vou. Eu já fui hoje e precisou de mais vezes. Mas eu vou também. Tá bom. Depois vamos lá para casa, né? É. Vamos. Né, Eli? Vamos para casa, porque a gente tem muita coisa para fazer lá. Né? Bora, garotão. Chegamos em casa, né? Ai, o Paulinho chegou. Chegou. A expressão até mudou. Não é? Chegou. Eita, como é que foi lá? Bom, muito bom. Foi muito bom e conversou muito, né, Paula? Passamos quase uma hora e meia. Ah, que orgulhoso. Era psicóloga ou psicólogo? Era homem ou mulher? Psicóloga, mulher. Era mulher? É. Hum. Gostou mesmo, né? Gostei. Garoto. Ela te entendeu, tudo certinho. Entendeu? Contou tudo para ela, o que aconteceu. E aí, ela recomendou o quê? Hum. Para mim... Não ficar assim, sabe? Mas o quê? Ela disse alguma coisa assim que te impactou, sabe? É, o que foi que ela disse assim que tudo falou. Nossa, não pensei nisso antes. Vai falar para mim, vai, que eu estou curioso para você ver. Ela disse para mim... Fazer as coisas que eu gosto. Hum. Não ficar triste. Hum. Brincar. Hum. Falou as coisas. Falou isso tudo, né? Então tá tudo o quê? E ela disse que tá tudo o quê? E sobre o celular? Ela falou o quê? Desabafou? Falou sobre o celular? O que aconteceu? E aí? Não, eu quero saber. Volta aqui. Ai, porque... Eu quero saber. Não, eu quero saber. Ela falou o quê? Vai, deixa eu me lembrar. Puxa, ela esqueceu? Eu sou esquecido. Tu sabe que eu sou esquecido, Walter. Ah, sim. Ela falou para mim não pensar muito em celular, porque uma hora eu vou ganhar outro com o meu próprio dinheiro. Sabe? Estudar muito para mim e para outro. E não vou quebrar mais nada. Não vou ter mais consciência para não quebrar. Foi, né? Foi. Essas coisas tudo. Gostei dessa psicóloga. Gostei, né? Eu também gostei. Vamos levar a Maia dela. Mas é verdade. Quando a Maia precisar, enfim... Falou, eu tô impressionada que ela me ajudou. E outra coisa, e outra coisa. Eu vou mandar mensagem para ela e vou falar assim, ó... Não, eu vou falar sabe o quê? Ó, eu quero, vou lhe pagar aí mais uns três meses de consulta. Eu não vou errar mais da mesma forma não. Hã? Não vou errar, tipo, da mesma forma não. Como assim errar? Vamos por ele conversar. Ué? Como assim, Paulo? Eu vou ligar aqui para ela e vou agradecer. Não, eu não preciso não. Eu não preciso nem pagar. Ela foi muito dinheiro de boa e disse para não pagar. O que é que você quer contar? O que é que você tem que falar aí? Vou falar. Hã? Ele não foi para a psicóloga. O quê? É isso. Tu não foi para a psicóloga? É isso que tu tá ouvindo da minha pergunta. Mãe, ele não foi para a psicóloga. Sério, Paulo? Pois eu tava acreditando realmente que isso tinha ido pela forma que você queria. Vendo aqueles desenhos que eu tava fazendo, é tudo mentira. Por quê? Não, explica. Agora eu quero saber. Tu não foi para a psicóloga por quê? Por quê? Me explica. Porque eu não preciso, velho. Eu não preciso. Tudo ali foi mentira para eu consertar meu celular. Ah, tá vendo? Eu não senti melhor assim, tá ligado? Para eu consertar meu celular. Eu tô muito, tipo... Envergonhado? É dessa coisa aí. Hum... Eu tô meio triste o que eu fiz. Eu queria que tu consertasse meu celular, mas... Pode aplicar qualquer coisa aí. Pode me mandar por você. Ele para mim ficar lá, não ficar mais aqui. Te derrubando de tudo. Me tinto tudo para tudo. Não, olha... Pode me dar muito a castigo. Olha a vida. Tá bonita. Eu não sei se eu fico com raiva ou se eu fico feliz. Eu acho que pela primeira vez ele soube reconhecer o erro dele sozinho. Sozinho, sem precisar pressionar. Eu fui quebrar o meu celular, mas foi sem querer quebrar o celular, mas eu tentei, tipo... Querei que tô com certeza. Mas você entende que a partir de agora você tem que ter mais responsabilidade com as suas coisas, né? Eu juro que eu mudo. 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 Tá vendo? Bom, queria falar que eu já sabia que tu não te ligou para a psicóloga. Ela me ligou, entendeu? E você já estava ferrado na minha mão. Eu já ia me pressionar. Mas como você falou a verdade, você ainda continua de castigo. Tá? Você continua de castigo, olha só. Mas foi uma evolução. Você falou a verdade. Você reconheceu o erro. Sem precisar que eu falasse e obrigasse. Entendeu? Então, assim, vá para o seu quarto. Fique lá. Você ainda está de castigo. Só que é um avanço. É um avanço para as coisas melhorarem. É um avanço para as coisas ficarem ok. Devido a isso que você falou. Vai lá, vai. Meu irmão falou a verdade. Eu deveria ficar com raiva por ele ter mentido? Deveria. E tô. Ele está de castigo ainda. Porém, ele fez algo que me acendeu uma esperança. Que ele falou a verdade. Ele reconheceu o erro. Coisa que ele nunca fez. Sem eu pressionar e sem eu fazer alguma coisa do tempo assim, sabe? E ele falou. Isso é uma luz que as coisas podem melhorar. E que as coisas podem dar certo. É. Mas ele controlou o castigo ainda. Né, capitão? Vamos ver o que vai acontecer.